Put your flags up in the sky Jogue lá no ar And we're on set, set, set Set, set, set Show the world where you're from 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 Rilton, tá aqui desde quando? Chegou hoje? Não, cheguei ontem Cheguei ontem de manhã, quarta-feira de manhã Sempre pelo Brasil, mas com a camisa do América É, com a camisa do becã, é claro Só o palpite pro jogo Hoje eu acho que tá 2 a 0, nem mais isso Olá amigos da TVT1, nós estamos aqui na abertura Da Copa, todo mundo chegando Na areia da Corinthians lotada Seve que tá cima de um grande jogo Entre Croácia e Brasil Melhor, Brasil e Croácia Todos aqui, inclusive, torcedores da BC Torcedores da América, que nem a gente já começou Abraço, a gente se vê O mundo de nós Invitamos a todo mundo A jugar por nós Show the world where you're from Show the world where you're from Show the world where you're from Show the world where you're one Love, love, love Show the world where you're from Tét mãos Show the world Traini Tétamour Trim Show the world Show the world